Música Opa, fez uma jogada Deixou na saudade ali o Igor Opa, fez uma jogada A bola aqui é pro Netinho Netinho, o negócio é pro meio, Netinho O toque deu certo Incrível Mas Joel, queria ser um golaço Joel Assim como você Assim como também não posso perder nenhum momento Pra eu dar uma loucura pra você Aí o Tchuka Aí o Tchuka Valência da opção Vem o Lula A monde eter A TI A A B Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.